O que é discutir, Sr. Presidente? Deputado Alexandre Freitas. Sr. Presidente, antes de mais nada, eu queria dizer que eu recebi uma nota técnica por parte da Secretaria de Polícia Civil e me chamou um pouco a atenção chamarem de nota técnica um documento que traz no seu corpo o seguinte trecho. Assim, sem adentrar na análise, na crítica e na discussão de constitucionalidade do projeto de lei aqui analisado, constata-se que o presente projeto se encontra em consonância com o legítimo interesse dessa Secretaria, visto que a CEPOL encontra-se em situação de incapacidade orçamentária e etc. Se você envia uma nota técnica a um poder, você não pode tratar a questão ignorando, por exemplo, a constitucionalidade. É muito mais uma nota de apoio em relação ao projeto, porque, obviamente, o argumento é que está faltando orçamento para atividade fim, mas você não pode chamar isso de nota técnica. Dito isso, a gente emendou esse projeto para que, caso haja uma folga orçamentária, numa autarquia que já é um pouco debatível, se isso é possível, se não é, mas enfim, que esse dinheiro seja enviado para a Secretaria de Fazenda, para que o governo faça a gestão desse dinheiro. Não pode o parlamento direcionar e carimbar esse dinheiro diretamente para alguma secretaria específica. E quando você olha o orçamento da segurança pública, você acaba concluindo que ele vem sendo muito mal gerido pelos governadores. Você não ouve decréscimo relevante, no montante direcionado à segurança pública, mas pelo que está aparecendo, ele vem sendo muito mal gerido. Obviamente que a gente entende a dificuldade que a Secretaria de Polícia Civil possa estar passando, mas por entender que não é razoável o parlamento carimbar esse tipo de receita, é que a gente emendou para que volte aos cofres do Estado e aí o governo faça aquilo que achar mais prioritário. Até porque essa é uma responsabilidade do Executivo e não do Legislativo. Obrigado, senhor.